Nós temos novidades sobre o estupro coletivo em Águas Lindas de Goiás, viu, Brunoso? Ontem nós trouxemos aqui detalhes que a delegada, doutora Tamires, da DEAN, em Águas Lindas, teria indiciado, então, o policial militar subtenente do Batalhão Ambientado Distrito Federal, Irineu Marques, e também o outro militar do Exército, o Tiago Castro Muniz. Ontem, Brunoso, eles entraram, então, com o pedido, a defesa deles entraram de novo, com o pedido de liberdade. Mas aí, a Justiça negou, hoje saiu a decisão negando esse pedido novamente. Ou seja, o subtenente da Polícia Militar e também o militar do Exército continuam presos. E uma decisão que, na verdade, saiu agora há pouco, por volta de 11h20 da manhã, viu? Já o Daniel Marques Dias, que é o irmão do policial militar que estava aniversariando no dia do suposto crime, Brunoso, ele, então, teve a liberdade provisória, por enquanto, decretada pela Justiça. Porém, ele vai ter que permanecer aqui pela área, vai ter que permanecer no Estado de Goiás, já que ele tem o endereço em Águas Lindas e também no DF, ou seja, ele tem que permanecer por essa região, não pode sair e também tem que comparecer à Justiça sempre que for chamado. Nós conversamos com a delegada responsável por esse caso, a doutora Tamires Dadean, em Águas Lindas de Goiás, que é a delegada que está tocando todas essas investigações, e ela explica melhor o que ficou decidido a partir de agora, e você confere agora. Em relação a esse indiciamento dos dois suspeitos, nós levamos em consideração especialmente a palavra da vítima, que é um forte elemento de prova na fase de inquérito, já que esses crimes são praticados muitas vezes sem testemunhas, ou até mesmo testemunhas que não têm coragem de contar a verdade dos fatos. Ainda que o laudo talvez possa ser inconclusivo, ainda que exista um laudo inconclusivo, não significa que não houve crime, porque muitas vezes esse crime pode não deixar vestígios, ainda mais quando se trata de uma mulher abinta, com a vida sexual possivelmente ativa, e já que, segundo o próprio relato da vítima, ela informa que não foi agredida fisicamente, ela apenas foi coagida e tem em lista a arma de fogo que estava presente no local do fato. Então, esse inquérito foi baseado especialmente na palavra da vítima, que deve sim ser levada em consideração, especialmente na fase de inquérito. O inquérito foi concluído, respeitamos o prazo processual bem curto, de 10 dias, já que os investigados estão presos, até mesmo para evitar uma soltura, um relaxamento dessa prisão. O inquérito foi concluído, respeitando o prazo, permitido ao Poder Judiciário, e o processo dará continuidade agora com o Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto